Quer comprar coins de uma forma fácil e segura e começar bem o FIFA 21? Indico pra vocês a loja e o 7x, eles fazem a entrega rápida e é uma loja de muita confiança. Use o cupom LINKER pra obter 5% de desconto, e se você ficou afim, os links estão na descrição. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato diretamente com a loja. Fala rapaziada, LINKER na área, trazendo mais um vídeo pra vocês e mais um pro nosso canal. Ontem começou a parte 2 do Icon Swaps. Vou dar uma recapitulada, porque eu tô ligado que mesmo assim muitas pessoas vão perguntar. Então eu vou começar falando pra vocês o seguinte. Na temporada passada, tivemos 9 tokens. Ontem saíram mais 9 tokens, totalizando 18. Quando você conseguir os seus 18 tokens, você tem que gastar os seus tokens dentro de 38 dias. Com o fim da temporada 7, vai acabar também o Icon Swaps 3. E com isso, os tokens que te sobrarem não vão servir pra mais nada. Então gasta realmente os seus tokens quando você conseguir. Pra quem ainda tá juntando os tokens, eu vou fazer um vídeo pra vocês ainda essa semana, com as melhores escolhas de quem já gastou os primeiros 9 tokens. Então pra você que tá sobrando com 9, eu vou trazer mais um vídeo desse pra vocês. Basta ficar ligado aqui no canal, fechou? E se por acaso você fala assim, se eu guardar vale pra próximos, eu acho que esse Icon Swaps vai ser realmente o último do FIFA 21. Então antes da gente continuar também, quero mostrar pra vocês aqui os desafios pra você conseguir. Tem o da La Liga que você tem que fazer 10 gols com pelo menos 8 jogadores primeiro dono da La Liga. E algumas pessoas perguntam, o que é primeiro dono? Primeiro dono é todo jogador que você não conseguiu comprado através do mercado de transferência. Então jogador de objetivo é primeiro dono, jogador de DME é primeiro dono, jogador que você tirou no pacote é primeiro dono. Então basicamente é isso no time primeiro dono da La Liga, né? Então não tem como eu dar um exemplo de time pra vocês, porque afinal de contas cada um vai ter um jogador diferente. O que você pode fazer é utilizar, por exemplo, um time da La Liga primeiro dono, mas se por acaso você falar assim, cara, esse time é horroroso, é doente esse time. Aí você pode comprar, por exemplo, 3 subs, ou até mesmo usar do seu próprio time. Depois que começou o jogo, você aperta Options e coloca esses 3 jogadores. Mas aqui é o seguinte, faça gol com jogadores da La Liga em 10 partidas diferentes. Então é legal que o seu subs, se você for trocar, também seja um da La Liga. Tem que fazer 6 fora da área e vencer 4 no primeiro dono. É La Liga nos titulares. Não, entendeu? Vencer 8 partidas lá nos titulares, só vencer uma Liga, na verdade, né? O modo uma Liga. No modo uma Liga você pode utilizar só uma Liga. Então você não pode utilizar, por exemplo, o time da La Liga e a Mbappé no banco. Tem que ser até os reservas da mesma Liga, tá? Troca de ídolo da Série A, dê assistência de bola enfiada, 6, faça 10 gols e vença 4. Também no modo uma Liga. Troca de ídolo da Premier League, dê 10 assistências, chute colocado e vencer 4. Não é muito difícil. E aí vamos adotar o gol win mais uma vez, né, rapaziada? Se você fez o gol, seu adversário quita. Se o seu adversário fez o gol, você quita. Então dessa forma a gente vai conseguir fazer bem mais rápido. Uma outra coisa que eu quero falar pra vocês é que pra quem quita demais por várias vezes consecutivas, a EA costuma dar um soft ban que dura mais ou menos de 12 a 14 horas. Onde mesmo você ganhando a partida, no final mostra que você caiu. Então dá uma maneirada. Por exemplo, faz aqui umas 10 vezes no DPL. Não deu certo? Vai jogar a sério. Vai jogar o Division Rivals e tudo mais. Não exagere demais, porque se acontecer o soft ban de 12 a 14 horas pra voltar. E aqui embaixo a gente tem o Troca de Ídolo, a segunda parte, né? Do Division Rivals tem que fazer gol em 20 partidos usando o primeiro dono. Vencer 15 na Weekend League. Essas 15 da Weekend League não precisa ser 15 na mesma WL. Vocês podem vencer 3 nessa. 5 na outra. 8 na próxima. Pode ser sim, entendeu? Não precisa ser tudo na mesma Weekend League. Seleção vence as 7 partidas de Squad Battles no Minha Dificuldade Internacional com 11 jogadores brasileiros nos titulares. Aqui não precisa ser primeiro dono, pode comprar no mercado. La Albe Celeste vence as 7 partidas do Squad Battles no Minha Dificuldade Internacional com 11 jogadores argentinos nos titulares. Aqui temos o UCL vence as 7 partidas do Squad Battles no Minha Dificuldade Internacional com 11 jogadores do UCL nos titulares. E temos também o Prata, vence as 7 partidas no Squad Battles no Minha Dificuldade Internacional com 11 jogadores prata nos titulares. Então aqui a gente consegue fazer dois desafios de uma vez só, né? Por exemplo, você pode fazer a combinação aqui de 11 jogadores brasileiros da UEFA Champions League. Ou você pode fazer 11 jogadores brasileiros prata. Ou você pode fazer 11 jogadores argentinos UCL ou 11 argentinos prata. O que que eu recomendo pra vocês? Normalmente os desafios que a EA tem mandado aqui na sexta-feira de jogadores gratuitos são pela Weekend League. Então assim, ó, esse por exemplo do Lucas Hernandes. Faça 4 gols de cabeça no Squad Battles. Dessistência de cruzamento. Les Blues, né? Faça gol com jogadores franceses. Apoiador, ameaçador. Apoia ameaçador, né? Dessistência com defensor em 12 partidas diferentes. Então se por acaso estiver muito caro agora os jogadores brasileiros do UCL e tudo mais. Eu acho que eu ainda tenho meu time porque a EA já mandou esse desafio uma vez. Acho que eu acabei não vendendo jogadores. Agora estão muito caros. Beirando ali 10 mil coins cada jogador. Então se por acaso você quiser esperar, você pode esperar. Porque a EA vai lançando novos desafios. E você pode fazer esses desafios junto com algum desafio de algum jogador de graça. Ou você pode ir fazendo desafios aqui. Por exemplo, ó, Inglaterra. De fazer gol com jogador inglês. Aqui com certeza você já vai matar aquilo das Américas, ó. Que tem que fazer gol com jogador argentino e gol com jogador brasileiro. Ou seja, vão cumprindo mais de um desafio de uma só vez, tá? E agora eu quero mostrar pra vocês as opções que vocês têm. Em relação a prata, as opções são muito grandes. Então, por exemplo, se você quiser montar um time brasileiro, prata. Você vem aqui, por exemplo, coloca aqui mercado de transferência. Vem aqui e coloca qualidade prata. Passa o analógico por lá até ficar prata. Porque no Squad Battles não tem muita necessidade de ficar escolhendo um cara tão bom, né? Se fosse realmente online, tinha uma necessidade um pouco maior de escolher melhor jogador. Coloca aqui goleiro. Beleza. Coloca aqui, por exemplo, você vai fazer prata argentino. Aí você vem e faz o filtro. 1.200 prata argentino não tem. Realmente vai tá caro, tá, rapaziada? Então tá aqui, ó. Isso aqui dá até pra sniper, parceiro. Tava lá 2.200, ó, mas já rodamos. Então vocês fazem o filtro e procuram. Agora realmente vai tá muito caro, ó. Mais um pra sniper aqui, ó. Inclusive é uma diquinha de trade aí pra quem quiser, ó. Jogadores prata argentino, jogadores UCL brasileiro, vão tá bons aí pra essa procura. Então basicamente é isso. Vem aqui, procura, pega o menor preço e já vai montando o seu time prata. Dar o UCL não é tão simples de se fazer. Dá pra fazer também. Porém, o UCL não tem como... até que dá pra listar por especial aqui, ó. É mais fácil do que procurar o UCL raro e o UCL comum. Dá pra colocar especial aqui no FIFA, tá? Então, por exemplo, você vai colocar aqui goleiro brasileiro, 2.200. Não vai ter, mano. Mais em conta, se eu não me engano, é o único que tem. É o Neto. Eu tenho quase certeza que é o único goleiro que tem. Então ele realmente vai ter 10 mil coins, ó. 10 mil coins mais em conta. Então é realmente mais legal saber o nome dos jogadores, ó. Vamos colocar aqui, zagueiro. Então se você quiser, pode fazer dessa forma, ó. Zagueiro especial. Aí já tem mais, ó. É o Pablo. Mas normalmente vai ser nessa faixa realmente de 10 mil coins. Então se você não quiser fazer agora, eu recomendaria que você esperasse um pouco mais. Pra que você não pague 10 mil coins aqui em um cara que logo, logo vai valer menos. E aí se você quiser fazer os online primeiro, logo, logo esses jogadores vão valer bem menos, tá ligado? Coisa ali de 6 mil coins. Daí se você for fazer, por exemplo, foca. Falou, ó. Hoje eu vou fazer o UCL brasileiro. Beleza. Você vai fazer o UCL brasileiro. Você vai ali, ruxa, faz o UCL brasileiro e já põe pra vender os jogadores. Outros jogadores que vão funcionar aqui em relação ao UCL, são jogadores que tem o UCL no nome. Por exemplo, aqui, ó. Seleção do torneio da UEFA Champions League. Na teoria é pra funcionar, tá? Teoricamente tem que funcionar. Rumo a final da UEFA Champions League. Tem que funcionar. Man of the match da UEFA Champions League. Tem que funcionar também. Então, se você tem algum no seu time aí, você pode testar e, inclusive, deixar aqui nos comentários e falar pra gente, ó. Fiz com determinado jogador e funcionou ou não funcionou. Outra coisa que vai te ajudar demais aqui também é o glitch do Squad Battles na hora de fazer os seus jogos pro Squad Battles. Caso você não saiba como fazer, eu tô deixando no card aparecendo aqui pra vocês o glitch do Squad Battles atualizado funcionando. E se por acaso eu descobrir algum novo, eu trago algum vídeo pra vocês também durante essa semana de uma outra forma de fazer. Fechou? Tamo junto demais. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever também aqui no canal. Confere se você tá inscrito. Tamo junto. Aquele abraço é nóis. Tchau, tchau, tchau.